Vê Vai acertar aqui o cabelinho Ah Ah Que linda papai Canta O índiozinho para o papai ver Canta Canta Um, dois, três Indiozinho Canta Vai tirar foto Canta Canta Revolência Vai Revolência 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 Se você quiser não pode ficar melhor Revolência 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 Pega o chapéu Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer Bicinho Seu pezinho Ele se escra o chão Ele bate as asas Ele faz Bicinho Bicinho Mas tem muito medo É do Gavião Mas tem muito medo É do Gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer Bicinho Com seu pezinho Ele se escra o chão Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É do Gavião Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É do Gavião Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Eu largo tudo pra te servir Vai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Saia todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar sua mente aqui Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre em mim Minha Te limpa Beijo Ai que bonitinho Sabor de mel Vai Eu nunca vi um escolhido Sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até na minha vida Até na minha vida Até na minha vida Lhe protege Lhe defende Com as suas fortes mãos Vai Você é um escolhido A sua história A sua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai Deus vai te levantar das cinzas E do pó Olha papai E vai E vai fazer tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver de falar Ele é mesmo um escolhido E vão dizer que você Nasceu pra vencer Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor E quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor Falou E quem te viu passar na prova não te ajudou Eu não vejo você na bênção de me entender Eu não vejo você Eu não vejo você no palco Vai olhar e ver Jesus viando em você Canta Quem sabe no seu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto mais Mas minha vitória hoje tem sabor Tem sabor Canta Tem sabor de mer Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel É Beijo Tchau Tchau